Não teve o dano necessário, também não teve mais controle de grupo, nossa, BRTT deu o passinho pro lado, lembrando que o BRTT está sendo visto por uma sentinela ali em cima. Eles tentaram agora ir lá embaixo. Exato, o BRTT tem isso aí, vai ter a flecha, duplo flecha e também desviou do Kazoo, nossa, foi um clique pro lado mais uma vez incrível do BRTT. Pra eles é excelente, são três campeões que tem um lead game muito forte e a Kabum continua, eles vão pra segunda torre, enquanto a Red está tentando levar a primeira lá de cima. Não tem por que parar, o robô agora tenta ser parado e vai conseguindo, olha o controle de grupo, é gigantesco, levanta o ultimate da Zyra, chega agora também no teleporte, daqui a pouquinho mais jogadores da Kabum. Enquanto isso se reposiciona nos jogadores, acabou que muito dano foi causado, cai a torre no topo, cai na sequência o dano agora, o time da Red se defende muito bem. Você tem esse escudo contra habilidades dos seus adversários, que é muito ult pra um DIN pra armar seu ultimate, enquanto o Toker está aí. Flash, ult, Rieb não tinha muito pra um DIN. Mal sabia que o Rieb estava indo para sua morte, quando a Kabum tá abrindo mão dessa pressão e agora não teve muito o que fazer. Você vê o Vash, deu um face check na cara do Jiudi e do Napon e não teve como fugir. Foi pego mesmo, o Bandana veio cedo, utilizou o flash e não foi o suficiente. Boa jogada da Red. Assim morreu, enquanto o BRTT só gastou seu ultimate, que é exatamente isso que faz a equipe da Red vão pra esse barão que deve cair relativamente rápido. O Toker vai ficar no mesmo caminho pra tentar prender alguém. Essa é a visão da Kabum, enquanto isso eles têm que chegar rápido, vocês querem tentar brigar, enquanto isso o Toker tem o ultimate, vai pra cima do dragone e vai conseguir a eliminação. Fica nas mãos do BRTT, o time da Red não vai parar o barão e com isso conquista o primeiro barão da partida. Primeiro barão da partida, Red, tá um tempinho já que eles estão armando. Vamos ver se vai ser o suficiente pra eliminá-lo, ele acaba também saindo na sequência, foi o Jiudi que utilizou o cadinho de Mikael, o barão vai sendo feito, o time da Kabum está um pouco longe desse objetivo, a Pop está lá na rota inferior, o barão já com metade da vida, a equipe da Red vai fazendo rapidamente o objetivo e olha o Dana Gorn parado na sequência, conseguindo sair, tem teleporte finalmente, mas o barão fica nas mãos da Red Candid e o próprio Zantins cancela o seu teleporte. Cancela o teleporte, o Dana Gorn toou muito, comprou o time que precisava a Red, e foi, e vai dar uma volta, o robô vai tentar levar a base, mas o Jantins já voltou pra responder. Exato, só que tem o buff do barão, e são muitos minions, ele pode tentar utilizar o ultimate se quiser, pastar o robô, a torre foi bastante danificada, tá chegando agora o restante do time, nossa, deu um passinho pro lado do robô, e a flecha não pegou. E olha o dragão, vai ser feito pela Red, então achou o espaço a Red, mais uma vez um trabalho de macro muito inteligente deles, foi mais uma vez do Toker? O Rise na primeira semana, agora o robô, o poder do robô, porque se o Toker chega ali com uma praga, um Q, qualquer coisinha, matou e olha, achou. Olha o Vest, nossa, vai mongando o veneno, ele utiliza agora o braço de Seraph, mas não é suficiente, o BRTT fica com a bate. Então tá aí, acharam que eles... A rota superior também, olha o Zantins, utilizou o teleporte, vai chegando com mais velocidade de movimento, vai tentar cercar os jogadores da Red, flecha agressivo, tentou para build, parecia o Back TT, mas não conseguiu, pode perder seu anjo guardião na sequência. Redenção utilizada, cura os jogadores agora da Red, The Fox acabou ficando muito pra frente, o Napol tenta a perseguição, o Zantins vai ser eliminado, fica com a bate, o Back TT. Cai na sequência, agora também a Elise do Daragorn, Double Kill nas mãos, o Back TT, The Fox cai também, Triple Kill, o Back TT. E ele nem vai perseguir o quadra, vai deixar o Vest embora mesmo, eles querem a vitória, a Red vai garantir esse jogo. Vai garantir esse jogo, o Skitch ainda aproveita esse buff do barão, chega agora os Minions também, é só focar as Togues, vão levar as 11 Togues da partida. Décima já cai agora, décima primeira na sequência, o Nexus está exposto, os Minions ajudam e a Red Canis mantém a sua série invicta no CBLOL. No ouro, é que o da Red até libera, mas é pouca vantagem, olha só agora, troca intensa em Pizanx e o Robô ainda vai estourar o Ultimate, tenta se repulsionar, o Robô causa muito dano, devolve também parte dessa troca. Não, vai ter gasto fast, mas foi pra cima, tenta eliminação, o Robô fica com a Pathy! No limite para os dois. Uma sentinela, o Zantins, só que quando ele vê o toque, já é tarde demais, ele não tem flash, ele pode ligar o Ultimate, foi petrificado! Ô Zantins, olha para o lado, enquanto isso na rota inferior a troca é intensa, a Tio de Back TT tenta devolver o dano, a torre acabou virando o Gieber, ele até consegue sair vivo. Teve o Ultimate, está logo em cima do Back TT, todos jogadores do time na hora de vivos, luz da Kabum também, lá na rota superior a primeira torre da partida é destruída. Muito, muita troca, intensidade no jogo e o objetivo melhor para a Red. Agora teremos o replay justamente nesse abate que o Jiuji conseguiu. É, o Jiuji foi pra cima, imaginava onde ele tava voltando e... Nossa, demais, demais. Que jogada sensacional. Napon tenta botar o Lutas agora. O Toker foi parado, bom ultimate no Giebe. Também tem o Noki up na sequência da Gorda e ganhou tempo, Toker. Que jogada sensacional! Tentendo essa aí, retenção sendo utilizada agora. Acaba ali causando pouco mais dinheiro contra o Beste. O Toker está sozinho, utiliza o Abraço de Surf. Os Antins acabam sendo eliminados. Foi pra cima agora. Ele está acertando absolutamente tudo. Mas a criação de jogada dos seus aliados está muito, muito boa também. Você vê, foi pra cima do IEF. Ele não errou nada, é isso mesmo? Ah, foi pego no fim das contas, mas sim, não errou absolutamente nada. Interessante. Interessante. E eles vão conseguir agora. Sim, finalmente uma torre que já era pra ter caído um tempinho, o DeFox. Meu Deus, o dano em cima dele! Eliminado pelo BackDT e companhia. E com isso, a Red consegue 7x6 no placar de abate. Teleporte. O Netiano e o Teleporte. Dos Antins. Ele vai tentar chegar pela back line da equipe da Red Canis. Danagorn foi pra cima, mas acaba perdendo muita vida. Ainda pode ser eliminado antes da luta acabar. O Judy que foi pego pelos Antins. Redenção de sendo utilizado pelo time da Red Canis. O BackDT já consegue eliminação em cima do Danagorn. E na barragem incendiária. Que sensacional! Os Antins tentam segurar. Não tem mais nada pra parar esses jogadores. É só questão de tempo. Double kill BackDT. A Red Canis consegue a togue do Nexus. Consegue 10 togues na partida. Nexus tá exposto. Falta um pouquinho ali ainda pra focar. Toca esse G posiciona. O Vest já voltou à vida. Eles vão levar mais uma togue e também o inibidor. Parece que não vou acabar com o jogo agora. Dar uma recuada. A Red não vai forçar nada. Mas então é uma jogada interessante. Opa! Foi! Vest! Olha meu filho o que você tá fazendo aí. Enquanto isso o Robô vai pra cima. Vai acabar caindo. Eliminado pelo Lapom! E mesmo assim a Red vai recuar. Três rotas. Então são seis saindo da base. O time da Red agora é só se juntar e ganhar o jogo. Sim. É o que eles vão fazer. Justamente isso. Ou se juntar e ganhar o jogo. Que nem torre do Nexus tem mais. Nossa e olha isso. O Robô ainda já conseguiu danificar bastante o Nexus. A briga vai acontecendo. O Dragon tenta se reposicionar. Os Antins vai pra cima do Robô. Tenta segurar a partida no desespero. Volta o inibidor na vata inferior. Mas não adianta nada. Defox vai caindo na sequência. Quase foi eliminado. Passa a barragem de área. Agora sim! Nexus exposto. E a Red Canids continua invicta no Sabelão! Então tá aí a composição da Red Canids funcionando muito bem. Conseguem todo o controle que eles queriam. Pra cima da Kabum. E embora pararam um pouquinho no meio, nunca tiveram o perigo da volta do seu adversário. E com isso a Red Canids chega a 9 pontos no CBLOL. Já sabe que é a líder da terceira semana. ... isolada, inclusive... ... se acabou... ...